Em Ribeirão Preto, uma ex-guerrilheira Tupamaro, hoje doutora em educação, fala das mudanças no currículo do ensino fundamental a partir do ano que vem. Flávia Schilling. Na década de 70, essa mulher, ainda muito jovem, teve um sonho. Sonhou a liberdade para a América Latina. Este sonho custou muito caro. Transformou-se num pesadelo. Flávia viveu oito anos presa e torturada nos porões da ditadura do Uruguai. Flávia foi a principal bandeira na luta do movimento brasileiro pela anistia. Foi libertada e retornou ao Brasil em 79. Neste Seminário Nacional dos Direitos do Consumidor e Cidadania nas Escolas, Flávia Schilling demonstra que não parou de lutar. Agora, sonha com a liberdade plena através da educação. Debate com professores um novo modelo de ensino. Flávia fala da necessidade da inclusão no currículo escolar de questões sociais como a exploração do trabalho infantil, o movimento negro, as discriminações, os preconceitos, o desemprego. Flávia continua demonstrando que os sonhos não envelhecem. Nosso sonho é a recuperação de uma escola pública, que a gente possa se orgulhar novamente da escola pública, que se cumpra o que está dito na Constituição, uma escola para todos e de boa qualidade. Eu acho que o objetivo maior é estar reerguendo, estar juntando as forças para que isso aconteça. E que o aluno possa estar sendo realmente crítico em relação, conhecedor das questões sociais que estão, conseguindo se posicionar e participar em prol de mudanças e transformações. De que forma você acha que isso deve ser introduzido no currículo escolar? Língua estrangeira, por exemplo. Língua estrangeira é fantástica para você trabalhar, por exemplo, publicidade, marcas, que às vezes você está discutindo alguns aspectos da situação de consumo hoje em dia. Por que não em inglês? Por exemplo, em português você está analisando propagandas, textos, mensagens, que têm uma forma muito especial de ser, muito diretas. E você está trabalhando um pouco talvez a crítica a isso. Será que eles estão dizendo exatamente o que é ou não? Qual é o sonho que está sendo passado junto com esse texto? Vamos chamar agora o Alessandro César com a agenda e os fatos que estão acontecendo e por acontecer. Bem, Orandine, será realizado hoje às 14 horas na Câmara Municipal de Ribeirão Preto o Seminário Nacional sobre Direitos do Consumidor e Cidadania nas Escolas. Diversas autoridades estarão comentando e debatendo o tema. O encerramento está marcado para as 18 horas com o lançamento do livro Não Vem Que Não Tem, de Carlos Augusto Segato. Olha, estamos aqui ao lado do Carlos Augusto Segato, autor do livro Não Vem Que Não Tem, dentro do projeto Consumidor do Futuro. Hoje, grandes eventos na Câmara Municipal e são proporcionados pelo Centro de Defesa do Consumidor. Tem a responsabilidade do vereador José Alfredo e tem também à frente o doutor Milton Scavazini. Ô Carlos Augusto, nosso cumprimento a você. O que tem o seu livro? Não Vem Que Não Tem, por quê? O livro é uma maneira de a gente levar o Código do Consumidor, explicar o Código do Consumidor para os jovens. E isso significa levar um pouco mais de cidadania para esse cidadão do futuro, que é o jovem de hoje, é a criança de hoje. Essa é a proposta do livro, através de uma história, a gente discutir o Código do Consumidor com esse público. Esse é o livreto, não Vem Que Não Tem, mas é um livro que tem uma profundidade muito grande naquilo que se propõe de desenvolver a consciência do jovem, do consumidor do futuro, como se diz aqui, não é isso? Exatamente. Perfeito. E você passa quais regras básicas para o consumidor do futuro aqui? Bom, a história gira em torno da compra de uma televisão. A televisão vem com alguns problemas, então a gente começa a discutir o que são esses problemas, onde está a responsabilidade de cada uma das partes envolvidas, começam discutindo o que é o fornecedor, o que é o consumidor, e deixando claro, entre outras coisas, que o Código do Consumidor protege o consumidor, mas ao deixar claros os limites entre as responsabilidades, ele protege também o próprio fornecedor. Então fica uma discussão que vem clarear mais essa relação de consumidor e fornecedor. Miltus Cavazzini, que está no CDC, eu gostaria que o senhor me falasse, o CDC desenvolveu esse trabalho que hoje está sendo assim coordenado por ele e fazendo com que o projeto consumidor do futuro seja uma realidade, inclusive trazendo aí, além de outros nomes de importância, a Flávia Schilling, e eu gostaria que o senhor me dissesse a que público se destina, qual o volume da abrangência do projeto. Olha, Morandinha, bom dia. Eu acho que a abrangência do projeto é uma abrangência extremamente extensa, vou até usar essa expressão. Ilimitada. Ilimitada. Por quê? Porque visa buscar lá na base, quer dizer, a criança, né, a formação de um conceito de cidadania de defesa do consumidor. Porque a defesa do consumidor, ela se faz através do exercício da cidadania. E nós ainda não temos no nosso país, evidentemente, essa consciência de defesa dos direitos da pessoa. Então, a partir do momento que nós começarmos a trabalhar com a criança, né, com o professor lá do primário, para que ele possa desenvolver esse conceito de cidadania, de defesa dos direitos, nós vamos levar, evidentemente, para o futuro, e daí porque o projeto consumidor do futuro, a ideia dos direitos que as pessoas devem defender das suas relações de consumo. Para você ter uma ideia da importância dessa questão, nós temos, por exemplo, em países mais envolvidos nesta atividade, como, por exemplo, os Estados Unidos, especificamente o estado da Califórnia, quando a pessoa vai ligar para um consumidor para perguntar se ele quer adquirir alguma coisa por telefone, ela tem que primeiro pedir autorização, sob pena de receber uma multa. Então, essa é a expressão, quer dizer, para o futuro, a pessoa estar desenvolvida naquelas regras básicas, elementares de relação de consumo. Pelo menos aí nós não teríamos aquilo que se tem e que é uma vergonha, de se passar numa casa e pedir autorização para a exposição de uma fotografia que vai tirar de uma criança, numa exposição qualquer, não é verdade? E ao invés disso, a pessoa está assinando, efetivamente, a duplicata do débito relativo àquele serviço que não foi autorizado nem foi inventado. Exatamente. Inclusive, nós tivemos recentemente na Câmara casos desse tipo. Por exemplo, a pessoa foi na escola, tirou a fotografia e depois manda lá, simplesmente, um boleto de cobrança bancária com quantias exorbitantes, que dá para fazer 40 fotos em vez de uma. Então, esse é o objetivo, levar o conhecimento das pessoas, do consumidor, um exercício de cidadania, qual seja, conhecer os seus direitos. Bem, ô Carlos Albucegato, você editou pela palavra mágica, isso, esse livro, na série do Galeno, pessoal, todo lá. E qual foi o número de livros que foram impressos? Por enquanto, eu tenho o número de 20 mil exemplares, o Galeno poderia confirmar isso, mas basicamente seria isso. 20 mil exemplares. 20 mil exemplares. Nesses 20 mil exemplares, você aborda esta questão crucial de conscientização do jovem para que, desde cedo, comece a defender o seu direito, o direito do consumidor. O que antes, a gente tinha uma noção, mas não tinha, sim, uma definição. Havia, sim, um tipo de uma nebulosa, não é verdade? Havia um quadro cinza, sem definição das imagens, o que seria o direito do consumidor. Exatamente. É, a gente tinha essa coisa de, o consumidor, ele precisava brigar pelos seus direitos, ele precisava tentar negociar com o fornecedor, sem regras muito claras, né? Agora nós tivemos o código de defesa do consumidor e a gente procura, através de projetos como esse, muito felizes, por sinal, né? E através de livros e ficção, levar à população em geral a conscientização desses seus direitos, né? Da maneira como devem, da maneira ideal como devem ser levadas as transações comestiais. Perfeito. O Galeno já está aqui com o outro, o Amorim, que é da palavra mágica, né? Aliás, foi até premiado pelo SEBRAE, neste ano, né? Pelo seu trabalho, pelo seu arrojo e pela sua dinâmica. E eu gostaria que me dissesse, este é o começo de uma série de livros que são ou que serão direcionados para a conscientização da população, a começar da criança, do jovem, dando a eles a realidade através de histórias, através da ficção. De fato, Marantino, bom dia. Este livro, né? O Não Vem Que Não Tem, ele dá o início, né? É um projeto ousado, é o maior projeto já feito até hoje no Brasil, é uma iniciativa pioneira da Câmara Municipal de Ribeirão Preto e ele também é pioneiro porque ele coloca, Marantino, pela primeira vez nas escolas públicas, de uma forma organizada, sistemática, os chamados temas transversais, que é o seguinte, aqueles temas sociais a partir da realidade dos alunos discutidos todo dia na escola a partir das várias disciplinas, português, matemática, estudos sociais, ciências, né? Então, este projeto, ele dá corpo a uma teoria que foi desenvolvida e uma das autoras é a Flávia Schilling, que vai estar hoje aqui em Ribeirão. Flávia Schilling, todos sabem, foi aquela que, quando na militância política, estava no contexto Tupamaro, no Uruguai, foi presa e houve uma mobilização nacional para a liberdade de Flávia Schilling. Ela é uma personalidade, assim, e muito respeitada nessa área. Hoje na área de pedagogia, né? Muito respeitada. Pedagoga nota mil, né? É verdade. E ela estará aqui e vai falar qual o tema hoje dela. Olha, ela vai falar para os professores sobre os temas transversais, trabalho e cidadania, trabalho e consumo, como que isso pode ser abordado dentro das escolas, né? E ela vai ter oportunidade de mostrar e de conhecer, né? O trabalho que está sendo desenvolvido em Ribeirão e como é possível aquilo tudo que se sonhou, um grupo, assim, expressivo de educadores brasileiros, na prática, como que pode acontecer. Bem, então este livro, ele tem muito mais do que o simples objetivo da conscientização. Tem também o trabalho de aglutinação de escritores como Carlos Augusto Segar e a participação da Flávia Schilling, que por si só justificaria a obra, né? Perfeito. São mais de 30 profissionais que estão envolvidos nesse projeto e é interessante notar que está tendo uma repercussão muito grande na imprensa nacional. Hoje, por exemplo, a Gazeta Mercantil dedica meia página a este projeto, jornais como o Estado de São Paulo e vários órgãos da imprensa estão falando sobre o projeto e estão despertando, Morandini, o interesse de câmaras municipais de grandes cidades brasileiras que já estão começando a entrar em contato conosco para tomar conhecimento do projeto, dada a sua importância e dimensão nacional. Isso é muito importante, inclusive o doutor Mildos Carvazinho, que coordena o CVC e que tem a responsabilidade do vereador José Alfredo Carvalho, que é do PT e que tem levado avante esse tipo de trabalho de conscientização, né? E esse livro vem consolidar todo esse objetivo que está realmente dando frutos e sendo exportado para outras cidades. O Carlos Augusto Cegar, quantas obras você já escreveu? Esse é o meu décimo terceiro livro em 11 anos de estrada literária, né? Iniciados aqui em Ribeirão Preto. Hoje você está em São Paulo? Eu estou em Ribeirão Preto e estou me transferindo para Brasília. Eu trabalho no Banco do Brasil e estou sendo transferido para lá depois de 16 anos, morando e atuando aqui em Ribeirão Preto. Romano, vai deixar de escrever por isso, né? Não, de jeito nenhum. Foi em Ribeirão que eu comecei a escrever, mas eu pretendo escrever agora, continuando. Quem sabe o próximo livro seja sobre as injustiças profissionais? Quem sabe. Não é verdade? Verdade. As perseguições e outras coisas, não é verdade? E tem muito material, né? Tem muito material, né? Com certeza. Principalmente a gente escreve bem quando a gente é vítima na própria pele, né? É verdade. Ô Galena, você ficou vermelho, Galena. Não tem dinheiro. Bom, eu gostaria de chamar o público a partir de que horas na Câmara Municipal? O doutor Milton já deu assim todo o trabalho, o briefing sobre o que vai acontecer e você vai me dar a hora em que o pessoal estará reunido. Tá bom. Olha, o Seminário Nacional dos Direitos do Consumidor e Cidadania na Escola começa às 14 horas na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. vai até às 18 horas, que é o início da sessão, né? Vai ser feita a abertura normal da sessão, uma breve suspensão para o lançamento do livro durante alguns minutos. E aí vai ter a sessão de autógrafos, onde o Segato vai estar autografando a sua obra. E o seminário é com entrada gratuita. Vai ter um público muito grande hoje à noite. Vai ser feita a manifestação dos servidores que não receberam o dinheiro e nem o décimo terceiro. Quer dizer, muita gente. Bom, nós vamos aqui lá descendo ao Carlos Augusto Segato e perguntando para finalizar ao Galena Murim, que é o dono da editora Palavra Mágica, né? Quem iniciou esse trabalho todo com a Palavra Mágica? E nós acompanhamos aqui nesse programa o início do Palavra Mágica, da editora. Eu quero saber, assim, quais são os próximos livros que você está aí já no prelo? Olha, um dos próximos livros tem dois livros de grande importância e igualmente destaques nacionais. O primeiro é um livro que procura mostrar o papel do poder legislativo, o papel do vereador dentro de uma democracia, valorizando a função de uma Câmara Municipal. E o segundo livro é um outro livro, este é de minha autoria, que mostra a questão da exploração do trabalho infantil no Brasil. Faz parte de um grande projeto também, que vai ser desenvolvido ao mesmo tempo com o NICEF, com o OIT, com vários órgãos, como a Fundação Abrinque, para esclarecer o público infantil sobre a questão do trabalho. Muito obrigado, Galeno. Muito obrigado ao doutor Milton Escavazini Júnior. Obrigado ao Carlos Augusto Segato. Eu agradeço. Até um dia em Brasília, né? Se Deus quiser. Vai ser de vez em quando vem aqui, né? Com certeza. Nós vamos entrevistá-lo. Com certeza vamos entrevistá-lo. Obrigado a você, telespectador, e a promessa de voltarmos amanhã, a partir das 11 horas, com o Larga Brasa na TV, pela TV Tati 100% Ribeirão. Até lá.